Lá vamos nós, as apostas para essa luta estão nesse momento encerradas, fechamos, temos aí 43% de apostas na Maywa, 57% de apostas na Valkyria, vamos nessa Lá vamos nós, começamos aí, mais um round Temos ali já um primeiro round frenético, olha a Valkyria avançando com tudo para cima da Maywa, ela vai conseguindo desviar bem, tentando punir ali pelas costas A Maywa ali fica presa no puxão, mas consegue escapar a tempo Frente a frente de novo ali a Valkyria Defende todos os ricos por enquanto, santidade para cima da Maywa, defendida também Temos um grebe ali em cima da lua vermelha, um grebe ousado da Valkyria Podia ter ido para o chão ali, mas o grebe dela entrou primeiro, vantagem para a Valkyria Rigidez agora, a vez da Maywa, jogou para o chão, o dano da Maywa está uma loucura, vê puxado sabiamente, nenhum dos dois mais três escapar nas mãos A Valkyria já utilizou o buff dela, a Maywa ainda, musou agora, está bufada É para cima, olha o dano agora, mas acabou indo para o chão no meio da sequência e aí a Valkyria não perdoa Explodiu no chão e o primeiro round fica na mão da Valkyria Muito bem Vamos aí para o segundo round Mais um frente a frente rolando A Maywa consegue defender bem ali as tentativas de CC da Valkyria Frente a frente, frenético entre essas duas classes Tentativa ali de santidade A Maywa escapa tranquilamente Está no chão de novo, hipocondria Foi para o chão, a Maywa vai ser explodida e não levanta mais, vitória do senhor Como é que é o nome dessa Valkyria mesmo? É fuck yeah Sikkim, leva mais um round para casa, 2x0 para a Valkyria A Maywa caiu, não conseguiu nem utilizar o V, foi explodida Opa, já temos ali a primeira flechada entrando Entrou a flechada, já foi para o chão, V puxado Primeira vantagem para a Maywa nesse round Está no chão, é a vez da Valkyria V puxado Chegou na saída do V, foi para o chão Opa, o dano nem entrou Ali encostada na parede, a Valkyria acabou não conseguindo conectar dano nenhum A Maywa tem mais uma chancezinha Nenhum dos dois mais tem o V nas mãos A Valkyria já está com seu buff de classe puxado nesse momento Redução de velocidade em cima da Maywa Quebrar as pernas dela é um grande problema Está buffado agora A Maywa vai para cima com seu buff ativado Lua vermelha Dando feroz ali para cima da Valkyria No frente a frente não deu muito bom para ela não A Maywa continua avançando Vai para o chão de novo E aí, não tem conversa Terra Santa entra rasgando E já era A Maywa tenta aproveitar a vantagem dela de HP Colocar pressão ali para cima Mas não tem jeito Ela acaba caindo no meio da brincadeira E sem o ver nas mãos A Valkyria lambe até os beiços e faz a festa Vitória da Valkyria de 3 a 0 Muito bem Para quem apostou na Valkyria, número 2 Receba A Valkyria de 3 a 0